Música Feliz sábado e estamos de volta com você para mais um encontro muito especial. Na virada de sexta para o sábado após o pôr do sol, nós temos esse encontro marcado gostoso com você. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que você esteja feliz mesmo sozinho ou na companhia de amigos ou na companhia da família. Não importa o tempo e o lugar, importa o que está acontecendo dentro do coração da gente. Aqui dentro de nós pode fluir águas do rio da vida, como disse Jesus, aquela paz, aquele amor e a graça que vem do Espírito de Deus. Fique à vontade aqui no nosso programa. Tudo pronto, preparado, com muito louvor, palavra de Deus. A comunhão dos irmãos, como nós queremos que seja, assim com você aí do outro lado, para que todos nós estejamos numa grande família celebrando este sábado. E tem algo especial no programa de hoje, 300 programas já foram feitos com muito amor de uma produção que ama você. 300 programas, estamos celebrando hoje neste programa todo especial. Me sinto honrada de estar celebrando com você aí, que acompanha a cada sábado, a cada programa você celebra com a gente. Queremos dividir então essa alegria e a gratidão a Deus, que nos permitiu fazer 300 programas para a honra e glória do nome dele. Meus amigos convidados aqui, mais uma vez, queremos apresentá-los para que nós todos possamos comungar mais de pertinho com quem está ali do outro lado. Aqui à minha direita, o Kiko, bem-vindo. Obrigado, Dariete, mais uma vez estar aqui, é um prazer. E gostaria de mandar um abraço para todos lá de São José. Receba o nosso abraço, você que está aí em casa também, tá? Você está aqui incluso com a gente. Gabriela, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu também venho de São José dos Campos, mais a igreja do Parque Industrial. Linda! Ana Luzia, bem-vinda. Obrigada, Leide, muito feliz de estar aqui novamente. Feliz sábado. Eu sou da Igreja do Bosque e frequento o culto do Nova Perspectiva em São José dos Campos. Feliz sábado para você. Feliz sábado, Fernando. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Eu também venho de São José dos Campos com eles e frequento a igreja Agente Planada. Feliz sábado para você, Davi. Feliz sábado, é um prazer estar aqui novamente. Fico feliz porque estou participando aqui do programa 300, né? Exatamente. E gostaria aqui também de deixar um abraço para minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos e as minhas sobrinhas também. Que ótimo, um abraço para a família, né? Paula, feliz sábado para você. Oi, feliz sábado. Eu quero deixar um feliz sábado para todos que estão acompanhando o programa e dizer que é muito bom estar de novo aqui. Principalmente porque você vai louvar nesse programa especial, né? Ah, muito, que é uma coisa que Deus me deu de presente e eu amo fazer. Dia de festa, dia de celebração. Tem até bolinho no final aqui para comemorar. Alisson, feliz sábado para você. Feliz sábado. Você que está em casa assistindo, internet, televisão, enfim. Que esse dia seja especial na sua vida. Amém, obrigada. Sidney, feliz sábado para você. Feliz sábado da Leide, é um prazer estar aqui, sou de São José. Obrigada. E você, Marquinhos, feliz sábado. Tudo bem, feliz sábado. Quero aproveitar esse momento dos 300 programas e agradecer também a produção, o Danilo, a Clare, todo o pessoal que fez acontecer o programa para a glória de Deus. Que Deus abençoe imensamente. Estou muito honrado e feliz de estar aqui. Você faz parte da família. Everson, bem-vindo, feliz sábado. Feliz sábado, é um prazer estar aqui nesse programa tão especial. Queria mandar um beijo para minha mãe e para toda a minha família. Muito bom. Leona, feliz sábado para você também. Bem-vindo. Bem-vindo, obrigado. Muito feliz de estar aqui no programa 300. A gente são os Edos Campos, junto com o pessoal ali. E um feliz sábado a todos. Muito bom. Luzinete, feliz sábado para você. Feliz sábado, da Leide. É um prazer estarmos aqui. Mas eu quero mandar um abraço muito especial para todas as minhas amigas e colegas de ministério. Que Deus possa estar nos abençoando a cada dia. Amém. E parabenizar o programa e a equipe de trabalho, que está muito bonito. E que Deus possa abençoá-los a cada dia. E esse louvor lindo. E esse louvor lindo e maravilhoso. Que é da filhota, é claro. Com certeza. E faz toda a diferença. Com certeza. Deus abençoe, Luzinete. Pastor Paulo, prazer recebê-lo. No dia justamente que a Paula está aqui, então é uma família louvando. É um privilégio muito grande poder estar aqui, no programa 300. Parabenizar toda a equipe, a produção. É realmente uma grande bênção e realmente um sonho, né? Estar aqui com a filha, com o genho, com a esposa. E nesse momento eu queria então mandar um abraço, um beijo para o meu filho, né? Paulo Júnior, também para a minha nora. E para todos aqueles que nos assistem. E as ovelhinhas do pastor, né? Com certeza. Lá na sua igreja. Com certeza. Queria mandar um abraço todo especial para os amigos que nos acompanham lá na Angola. Tanta gente que nos acompanha e fala com a gente, entra nas redes sociais, conversa. Estão sempre ligados. Um beijo muito especial para vocês. Guardo Angola no coração desde que estivemos juntos há dois anos mais ou menos. Vocês são incríveis para a glória de Deus quando se põem para louvar, louvam de verdade. Beijo. Mais um abraço. Mais um abraço, um beijo especial para a apida de Fátima Glameu. Ela é de São João da Boa Vista, aqui em São Paulo. Um beijo, ela diz, para abraçar a todos que estão acompanhando o programa. Ainda a Francisca Thaís Silva, ela é de Tutóia, no Maranhão. Pede para mandar um abraço para o seu amor, Matheus. Beijo para vocês. Para nós continuarmos nesse clima de louvor, de família, de gratidão, de bem-estar na presença de Deus. Paula Chacon dirige o louvor aqui com a gente, incluindo você de casa sempre. Todos juntos? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebrar minha vida e fazer de novo, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu tenho certeza que o Senhor ouviu você agora e ouviu o seu pedido. E é para Ele que vamos declarar de uma forma muito amorosa o quão grande Ele é em nossa vida. Ele é o nosso Deus de Israel. Deus de Israel Cristo Jesus Habita em mim Espírito luz Grande é o teu nome Grande é o teu nome, ó Deus de Israel Pois tu criaste a terra e o céu Hoje tua glória invade o meu céu Aleluia 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 Declare mais uma vez Deus de Israel Deus de Israel Louvando ao Senhor Mas é do seu jeitinho Tendo a Bíblia Um louvor E um coração grato Se faz culto a Deus E tendo crianças Fale do amor de Jesus pra ela Como faremos agora Ouvindo a Tia Cicel Olá Tudo bem com vocês? Feliz sábado É sempre bom te encontrar toda semana aqui Nesse cantinho tão especial que é da história E hoje vou começar de forma diferente a nossa história Na realidade, vou começar fazendo uma experiência pra vocês, ok? Como se fosse um vulcão Quer saber? Ó o que eu vou utilizar Então tome nota aí se você quiser Uma xícara de água, tá? Uma xícara de água Aqui eu tenho detergente líquido, certo? Um quarto de xícara de detergente líquido Meia xícara de vinagre Ô, tô meio de tombar aqui aí Meia xícara de vinagre E aqui, depois eu conto, tá bom? Nós vamos fazer uma experiência agora que vai transbordar isso Vamos colocar aqui o vinagre O detergente Vocês gostam de fazer experiências? Eu gosto bastante, sabe? Mas faz meio bagunça às vezes Então sempre tenha um recipiente embaixo Pra não ter problema e fazer bagunça na sua casa, hein? E aqui nós vamos despejar a água Misturamos tudo isso E agora vou fazer um negócio aqui Vou despejar um pozinho aqui dentro Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá Vocês estão observando o que está acontecendo? Parece que está aumentando Parece que está acontecendo uma erupção Uau! Dá uma olhada no que aconteceu com a água que eu coloquei aí E todos os ingredientes Aqui, nesse pacotinho O que que tinha nesse pacotinho? Não, nesse... Tem mais um tiquinho aqui Aqui dentro eu tinha suco Desses artificiais de morango Ou de uva Você pode usar E também uma colher de bicarbonato de sódio Por que que eu estou mostrando isso? Tem uma coisa interessante na história de hoje Você já ouviu alguma coisa? Água transformar em vinho? Eu nunca vi Eu vi agora mudar de cor aqui totalmente A água que eu coloquei dentro desse recipiente, não é? Mas Jesus fez um milagre especial Foi o primeiro milagre de Jesus Em uma festa de casamento, sabia? Sabe o que que aconteceu? A sua mãe estava nessa festa Ela foi convidada Jesus e os discípulos também foram convidados A festa rolava Estava muito gostosa a festa De repente Maria chegou pra Jesus e falou assim Filho, sabe o que que está acontecendo? O vinho acabou Não tem mais pra servir pras pessoas Jesus olhou pra ela e falou assim Mamãe, eu sei bem qual é a hora que eu posso fazer tal coisa Então, espere o tempo certo Ele foi até a cozinha E aí então pediu que os servos pegassem vasilhas E mais vasilhas E mais vasilhas Com água E ali então Eles encheram todas as vasilhas com água Muitas vasilhas Encheram, encheram, encheram Uau! Pra que? Água De repente De repente Quando eles foram despejar aquelas vasilhas Sabe o que que aconteceu? Tchan, 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 tchan O que que vai acontecer aqui? Vamos ver O que é isso? A água se transformou em vinho Em suco de uva E aí Levaram esse suco Esse vinho especial Para o métric da festa E falaram assim Geralmente Todo mundo serve o melhor vinho No início da festa Mas vocês deixaram pra servir o melhor vinho No final da festa? Que coisa maravilhosa é esse vinho? É isso mesmo Deus fez esse milagre Jesus estava presente nesta festa Participando da alegria dos noivos E também deu a alegria pra todas as pessoas Dando o melhor vinho no final da festa Jesus quer dar o melhor vinho pra você a cada dia, sabia? Basta você procurá-lo Ele já fez muito por nós Morreu na cruz E hoje nós temos o sangue dele derramado na cruz Que significa pra gente Vida nova em Jesus Cristo Que Jesus te abençoe Que te dê força a cada dia Pra pedir a Jesus Que esteja sempre perto de você Ok? Um beijo carinhoso Fiquem com Deus E a gente se encontra no próximo Feliz Sábado Muito obrigada Tia Cicel Encontro marcado no próximo Feliz Sábado É claro, pras crianças que acompanham a Tia Cicel Tem todos os dias aqui na programação Da Novo Tempo Você nos acompanha pela TV Tem gente que nos acompanha muito pela internet E está com a gente sempre nas redes sociais Compartilha, convida os amigos Divulga o programa Tem gente que está com a gente todos os dias Como é o caso de uma amiga Que nós vamos receber nesse programa especial hoje Representando a todas essas pessoas Que estão próximas no dia a dia Fazendo com que o Feliz Sábado Seja todos os dias da semana Presente na vida das pessoas Com palavra, louvor e mensagens do coração de Deus Para você O nome dela é Flávia Couto E eu quero conversar com ela agora Flavinha Muito bom ter você aqui com a gente Você está bem? Oi, Thay, Luiz Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com a gente Conhecendo esse programa muito tão especial Que é o Feliz Sábado Você é instrutora bíblica Você ensina da Bíblia para outras pessoas Usando as redes sociais Usando o Facebook E tem um amor todo especial Desde o comecinho do Feliz Sábado Não é? O que te fez ser tão apaixonada Por essa mensagem ensinada aqui Especialmente no Feliz Sábado? Conhecendo a verdade sobre o Feliz Sábado E desejando assim Receber sempre Que é tão especial, né? E descobriu o programa Na TV Novo Tempo E ele complementa, né? A gente tem o nosso momento especial Aqui em casa com a família Em seguida a gente já Acompanha também o programa E é sempre um momento muito especial A chegada do Sábado E assistindo esse programa, né? Que bom Você sabe que já é conhecida Da maior parte daqui dos apresentadores De tanto que você participa, interage E nós gostamos disso Gostamos quando o telespectador Vem pra junto da gente E faz essa família ser mais forte Mais presente Muito obrigada, viu? Por ser tão presente Quando manda mensagem Pedindo abraço pra sua família Que Deus abençoe muito, muito A você e a sua vida Onde você mora mesmo, Flavinha? Entre as portas Sou de Minas Gerais Em Minas Gerais É mineirinha O que você mais gosta No culto do pôr do sol No Feliz Sábado? Qual o momento que você mais se sente À vontade na presença de Deus? É o momento do louvor O momento do louvor É sempre muito especial Que delícia Eu compartilho com você, viu? Flavinha, muito obrigada Que Deus continue abençoando a sua vida Poderosamente Pra que você seja um testemunho vivo Na vida das pessoas Que estão conhecendo mais Da palavra de Deus Muito obrigada Um beijo Fica com Deus E nós vamos agora Saber mais da palavra de Deus Usando aquele aplicativo Que nós usamos E normalmente indicamos pra você Um aplicativo chamado Promessas Você pode procurar E vai encontrar Ele tem uma pombinha Como símbolo E no nosso blog NovoTempo.com Barra Feliz Sábado Você encontra o link Pra este aplicativo Pra que você tenha À mão Promessas Da palavra de Deus Todos os dias Pra você Vamos ouvir então O Kiko Que já traz A primeira mensagem Essa primeira mensagem Ela está em Josué 1 9 Não te manda eu Esforça-te E tem bom ânimo Não temas Nem te espantes Porque o Senhor Teu Deus É contigo Por onde quer que andares Essa é a palavra Não temas Seja forte Na confiança em Deus Gabriela Eu irei adiante de ti E endireitarei Os caminhos Sortuosos Isaías 45 2 Amém Ana O que diz o Senhor O meu está em João 8 12 Eu sou a luz do mundo Quem me segue Não andará em trevas Mas terá a luz da vida É isso Os seguidores do Senhor Jesus Não podem andar em trevas Porque Ele é a nossa luz Bendito seja o Senhor Fernando Quem tentar conservar A sua vida A perderá E quem perder a sua vida A preservará Lucas 17 33 Não perdemos nada Em seguir o Senhor Ganhamos o céu Né Davi Feliz sábado Feliz sábado Segundo Timóteo 2 1 Portanto você Meu filho Fortifique-se Na graça Que há em Cristo Jesus Amém Tudo podemos nele Né Paula A verdade O meu diz Em Salmo 34 8 Provai verde Que o Senhor é bom Bem-aventurado O homem que nele confia Olha só Tem que provar Para ver Não é por osmose É crendo e vivendo Essa experiência Pessoal com o Senhor Alisson Eu farei passar Toda a minha bondade Por diante de ti Êxodo 33 19 Amém A bondade do Senhor É sobre nós Não é Sidney Porque o que me achar Achará a vida E alcançará O favor do Senhor Amém Amém Marquinhos O que diz A palavra de Deus Não está em Salmos 9 Versículo 18 Porque o necessitado Não será esquecido Para sempre Nem a expectação Dos pobres Perecerá perpetuamente Amém O Senhor é presente É versão Agora pois Permanecem a fé A esperança E o amor Estes três Porém O maior destes É o amor 1 Coríntios 13 13 Amém Sobre todas as coisas O amor de Deus Né E o que diz A palavra Meu verso Está em Provérbios 11 e 25 E diz assim A alma generosa Prosperará E aquele que atende Também será atendido Amém Luzinete Que traz a palavra De Deus para nós João 11 Verso 25 Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Amém Pastor Paulo São João Capítulo 14 Verso 6 Respondeu-lhe Jesus Eu sou o caminho E a verdade E a verdade E a vida Ninguém Vem ao Pai Senão por mim A senda Por onde Deus guia Ela pode estender-se Através do deserto Ou do mar Mas é um caminho seguro Amém E a promessa que eu recebi E diz Os preceitos do Senhor São retos E alegram o coração O mandamento do Senhor É puro E ilumina Os nossos olhos A palavra de Deus É colírio A palavra de Deus É bálsamo A palavra de Deus É salvação Viva mais na palavra Creia mais na palavra Leia mais A palavra de Deus E tenha os seus sentimentos Pensamentos E a vida toda Revigorada Pelo poder de Deus Paula Chacon Nos eleve Em mais um louvor De adoração ao Senhor Que tal Olhar o lado bom E repensar Que tal Superar a condição E avançar E viver Uma nova estação E entender Que pode ser melhor Me perder Mas correr Em sua direção Ouvindo a voz que diz Que tal Ouvir seu coração E mergulhar Que tal Andar na contramão E perdoar E perdoar Uma nova estação E entender Que pode ser melhor Me perder Mas correr Em sua direção Ouvindo a voz que diz E viver Uma nova estação E entender Que pode ser melhor Me perder Mas correr Mas correr Em sua direção Ouvindo a voz que diz E por eu temer Quando trovejar Pegue em minhas mãos E se eu me perder E se eu me perder Ou se eu me cansar Tua voz me diz Que tal Tentar mais uma vez E ir além Que tal Tornar aquele não Num belo sim E viver Uma nova estação E entender Que pode ser melhor Me perder Mas correr Em sua direção Ouvindo a voz que diz E viver Uma nova estação E entender Que pode ser melhor Me perder Mas correr Em sua direção Ouvindo a voz que diz Que tal Tentar mais uma vez Que tal Viver Amém Amém Muito obrigada Paula Muito bom Nesta vontade De dar ouvidos A voz de Deus Que é ele mesmo Quem pergunta Que tal dar uma chance Uma oportunidade A palavra e ao Espírito Santo Que tal Dar uma oportunidade A guardar os mandamentos De Deus E seguir a sua voz Dizendo em seu caminho Andai por ele Nessa celebração De trezentos programas Do Feliz Sábado Nós vamos concluindo Com a oração De entrega De gratidão E eu quero convidar Você aí de casa A ficar junto com a gente Quando nós aqui também Ficaremos mais pertinhos Dos outros Para falarmos com Deus Bendito seja Deus Pelo programa de hoje Oremos Pai querido Pai querido Nós te louvamos Bendizemos o teu nome Porque o Senhor É bom Misericordioso E a tua graça É maravilhosa Nós temos feito Tantos programas Celebrando Engrandecendo A tua obra Entregue a nós E descansamos Na tua misericórdia Na tua graça E pedimos Que a tua bênção Seja derramada Sobre as famílias Que estão ali Do outro lado Que mais programas Sejam feitos Mas que sobre todas As coisas Venha o Senhor Jesus Para dar início A eternidade Quando celebraremos Para todos Sempre As obras Das tuas mãos Louvado seja o teu nome Em Cristo Jesus Amém Amém A todos vocês Muito obrigada Pelo carinho Até a semana que vem Feliz sábado Amém